Amigo, essa primeira semana aqui na pediatria está me matando. Inclusive, eu estou com uma dificuldade horrível aqui. Eu não estou sabendo como classificar o risco de queda dessa criança, de crianças. Realmente, no início, é bem complicado você identificar risco de queda na pediatria. Por isso que eu te dou logo a dica. Use a escala Rupti-Dumpti. Rupti-Dumpti? Isso, para mim, era um personagem que eu fiz lá do Gato de Botas que eu assisti. Tem uma escala para isso? Essa é uma escala utilizada para a gente avaliar o risco de queda na pediatria. Se você não conhece ela, não tem problema. Fica até o final dessa aula aqui que eu vou te explicar tudo sobre ela. E você ainda vai ganhar um bônus. Então, já clica no botão gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Pega aí o seu café ou chá e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Enfermagem Total. E hoje vamos falar aqui da escala de Rupti-Dumpti. Explicando o que é o Rupti-Dumpti. Quem é esse cara? Ele é um personagem infantil em inglês. Então, é esse quadrinho aqui. Originalmente é um quadrinho do Rupti-Dumpti. Mas ele aparece pela primeira vez ali como personagem no conto da mamãe cegonha. Por isso que tem a cegonha aqui correndo do guarda. E ele basicamente é um ovo que tem vida. Tem braços, pernas e etc. O contato que a gente teve mais próximo foi no filme Gato de Botas. Por isso que eu tirei aqui. Esse aqui. Esse é o Rupti-Dumpti. Bem adaptado, digamos assim. Mas conta nesse filme um pouquinho da história. Ele é um amigo do Gato de Botas e etc. Bom, mas Rupti-Dumpti para a gente aqui hoje também é uma escala utilizada para a gente avaliar o risco de queda na pediatria. Importantíssimo aqui. Isso cai na prova. Essa escala avalia o risco de quedas em pacientes pediátricos internados. Então não adianta de nada você realizar aí na sua casa, num serviço de home care, por exemplo, essa escala. Não. É para paciente internado. E como que funciona essa escala para a gente aí na prática? Nós vamos ter sete parâmetros. Nós vamos avaliar esses parâmetros. E a soma dos pontos vai definir qual que é o grau de risco de queda na criança. E aí a gente pode estar avaliando um baixo risco de quedas ou um alto risco de quedas. O baixo risco de quedas vai ser quando a escala, que vai sempre partindo de 1, não existe nota 0, ela vai de 7 a 11 pontos. Se deu de 7 a 11 pontos, baixo risco de quedas, entre 12 e 22, que é a pontuação máxima ou acima de 12, se você parar para analisar, a criança vai ter um alto risco de quedas. E como que é essa escala ali para a gente na prática? Nós temos esses parâmetros e nós vamos avaliá-los. Qual que é a idade dessa criança? Ela tem menos de 3 anos, então o risco é mais alto. De 3 a 6, já fica um pouco mais baixo. De 7 a 12, mais baixo risco. E acima de 13 anos, o menor deles, 1. Sexo masculino e feminino, sim, homens têm mais risco a cair, né? Porque o homem vive menos, né? Tem todos aqueles memes, então de fato isso. Então, sexo masculino tem um risco maior do que o feminino. Qual o diagnóstico? Por que esse paciente está internado? Por que esse paciente está conosco aí no hospital? Então, se for um diagnóstico neurológico, nota 4. Se for um problema respiratório, barra desidratação, anorexia, anemia, etc. Oxigenação de forma geral, nota 3. Se for algum transtorno psíquico, nota 2. E se for qualquer outro diagnóstico, por exemplo, problemas de pele, dermatologia, alguma coisa. Então, nota 1. O quarto fator aqui que a gente vai analisar são os fatores ambientais. que aí se o bebê ou a criança já tem uma história de queda. Se essa criança, por exemplo, já utiliza algum aparelho para poder andar. Então, 3. Se é uma criança acamada, 2. E uma criança que teambula sem problemas, 1. Aí você pode estar pensando, nossa, interessante, Fábio. Por que a criança acamada não está em primeiro lugar? Porque ela justamente está acamada. O risco dela cair é muito baixo. A menos que ela se mobilize já. Então, que ela já estaria quase saindo dessa condição de acamada. Então, por isso que o acamado, em geral, não é um risco tão alto de quedas. Isso também serve para adultos. Quando você analisa escalas de queda para adultos, também o acamado tem riscos geralmente baixos. O quinto fator aqui que a gente vai ver são as medicações. Se a criança está utilizando dois ou mais medicamentos desses daqui. Sedativos, hipnóticos, barbitúricos, antidepressivos, laxantes, diuréticos ou narcóticos. Se estiver utilizando dois ou mais, nota 3. Se estiver utilizando um desses acima mencionados, nota 2. E se não estiver usando nenhum desses medicamentos ou algum outro que não foi aqui citado, um. Então, por exemplo, um analgésico. Não está constando aqui, não tem problema. A criança pode estar tomando 15 analgésicos que não vai contar aqui para a nossa escala. O sexto item, penúltimo item aqui, são as deficiências cognitivas. Se a criança tem alguma deficiência cognitiva ou não. Então, se ela não é consciente das suas limitações, nota 3. Se ela sabe, mas às vezes esquece das limitações que ela tem cognitivamente, nota 2. E se ela está orientada, sabendo que ela tem, mesmo que ela tenha um déficit cognitivo, nota 1. Porque ela sabe muito bem até onde ela pode ir, digamos assim. O sétimo item é cirurgia, sedação, anestesia, se algo aconteceu nesse último período. Então, se aconteceu a menos de 24 horas ou a 24 horas, nota 3. Se até 48 horas, até 2 dias atrás aconteceu, nota 2. E se não teve nenhuma cirurgia ou se isso aconteceu a mais de 3 dias atrás, nota 1. E aí, a gente vai somar esses valores, certo? Importante dizer que essa escala é sim validada. Foi validada agora no ano passado, 2023, no Brasil. Ela foi traduzida e validada. Tem um artigo validando ela sim. Então, você pode utilizar tranquilamente porque ela é sim reconhecida para a realidade brasileira. E você achou que a gente já tinha acabado, né? Não, 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 não. Você vai ter uma provinha aqui agora. Agora, quero ver você testar os seus conhecimentos. Vou ler esse caso aqui. Vou voltar na escala. Vou deixar aí uns segundinhos. Você pode pausar também quando eu voltar para a escala. E eu quero que você escreva para mim nos comentários desse vídeo qual o valor da escala dumpt-dumpt deste paciente. Humpt-dumpt, né? Aqui eu coloquei errado. Olha que loucura. Humpt-dumpt. Vamos lá. JBG, 5 anos de idade, sexo masculino. Está internado no hospital pediátrico de Campina Grande com o diagnóstico médico de bronquiolite. Deambula sem ajuda, mas há dois dias tem fortes tonturas ao levantar, mas, de resto, refere tal ok. Me fez um sinalzinho assim de joia para você quando você pergunta. Realiza 6 vezes ao dia inalação com salbutamol. Aí eu quero saber de você. Com base, neste caso clínico aqui, com base na nossa escala. Eu vou até apagar, inclusive, essas anotações aqui. Aí esse é o momento do print ou que você pausa esse vídeo e escreve para mim nos comentários qual anota. Eu vou corrigir todos os comentários, né? Todo mundo que comentar eu vou dizer se está certo, se está errado. E, além disso, lembra que eu falei no início do vídeo que ia ter uma surpresa, que ia ter um bônus aí para quem assistisse até o final. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero que você escreva para mim nos comentários, se você quiser, é claro, a frase, né? Eu quero que eu vou te mandar um link para você baixar em PDF tanto a escala, a escala de Humpty Dumpty, quanto o artigo que valida essa escala. Então, escreve para mim aqui nos comentários que eu vou te mandar esse link para você ter todos os documentos aí que comprovam que você pode estar utilizando. E também ter um PDFzinho fácil, rápido, para você ter acesso rápido no seu celular a essa escala e poder estar utilizando aí na prática a partir de hoje. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Um recado especial para quem me assiste pela televisão. Eu vi que mais de 70% das pessoas me assistem pela televisão, eu até me assustei com esse valor. E se você é uma pessoa que está me assistindo nesse momento pela televisão, eu sei que dar o like e deixar um comentário é bem complicado pela televisão. Mas faz um esforço, mexe aí no controle rapidinho, tenta dar uma curtida nesse vídeo. Se não conseguir, pega rapidinho o seu celular e em um minutinho você resolve isso e me ajuda demais deixando o seu like aqui nesse vídeo. Se não for inscrito ou inscrita, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo e clica no sininho também para receber uma notificação toda vez que sair um vídeo novo aqui pelo canal. Te vejo então na nossa próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.